Ah, pra garganta, ainda não tô 100% não, mas vamos, aos pouquinhos, vamos melhorar, vamos melhorar, joia, ah, mas que, ah... Nem Caixa 2, nem Fake News, é Zé de Abreu o presidente do Brasil, já falei, nem Caixa 2, nem Fake News, é Zé de Abreu o presidente do Brasil, o pessoal tava cantando no aeroporto, aquela coisa toda e tal, Zé de Seus pegou a Constituição, se autoproclamou presidente do Brasil, lógico que é uma sátira, né, ao Juan Guaidó, acho que é Juan Guaidó, deixa eu ver aqui certinho, Guaidó, Juan Guaidó, né, uma sátira, a Juan Guaidó, que quando ele, diante de toda aquela truculência, aquele socialismo, o pessoal passando fome, então levantam-se pessoas cansadas daquela merda toda que tá acontecendo na Venezuela, o cara se autoproclama, né, presidente pela fraude que houve na eleição, né, onde Maduro foi reeleito e tal, mais uma vez foi reeleito, então, é... Juan Guaidó se levanta e fala, né, se proclama como presidente, né, interior dos Estados Unidos, da Venezuela, né, e vários países já reconheceram ele, tanto até o Brasil, né, o Bolsonaro já reconheceu o Guaidó como presidente, né, deixando o Maduro totalmente de lado. Sendo esse Maduro, o cara que destruiu, que continuou a destruição de Chaves, né, o chavismo, continuou a destruição da Venezuela junto e deu de presente pro povo venezuelano a fome. Eu li, eu vi um documentário dizendo que em 1990, Venezuela era o país mais rico da América do Sul, o país mais rico, hoje, é o mais pobre, nego lá tá fugindo, ninguém quer ficar lá, tão passando fome, entendeu, é crise em cima de crise, coisas ruins em cima de coisas ruins, gente passando fome, os leões lá, os animais do zoológico passando fome, nego indo lá comer os animais que tão morrendo de fome, nego comendo lixo na Venezuela. Aí o camarada pega e faz uma sátira, né, se autoproclamando presidente do Brasil, entendeu, porque o Juan Guaidó fez a mesma coisa, então ele chegou a falar que vai processar o Bolsonaro, dizia ele que enfrentou generais, tenentes de merda, né, na época da ditadura, dizia ele ditadura, não sei o que e tal, então, e o Bolsonaro só se tornou capitão porque foi expulso. Ué, se ele foi expulso, como que ele se tornou capitão da reserva, se ele foi expulso? Se ele foi expulso, foi expulso, irmão. Hoje, se um policial ir contra as diretrizes ali do corporamento, ele é expulso, ele não tem cargo nenhum. Bolsonaro, ele foi tido como reserva porque ele se candidatou a vereadora na época e ele foi pra reserva como capitão, né, até então, porque conta a história, você vai lá no Wikipedia, tá lá, você vai até mesmo ele falando essas coisas aí e tal. Então, cara, a esquerda, ela não para de passar vergonha, bicho, é um negócio inacreditável, né, Zé de Abreu se proclama, se declara presidente do Brasil, né, e o engraçado é que eu tô num blog aqui, nem sei que blog é esse aqui, né, aí ele coloca aqui, Equipe de governo, o polêmico artista pretende contar com o ex-presidente Luiz Inácio Dona da Silva no seu ministério, preso em abril de 2018. Lua está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa, para pouco depois exigir eu autodeclarar o presidente do Brasil, né, exige que Lua seja solto para assumir o ministério dos justos, e como primeiro ato ele quer mudar a capital do país para o Nordeste, meu pai eterno. Cara, você quer ser presidente, irmão? Procure o estado onde teve a maior concentração de votos do Haddad, do Andrade, e vai pra lá e seja o presidente desse estado, entendeu? E sejam felizes, cara. O pessoal não queria dividir o Brasil e tal, entre os comunistas e os patriotas? Procure lá um estado onde a maioria votou no PT e vai pra lá, seu merda. Vai pra lá, seu rolha de poço, entendeu? Seu borra bosta, entendeu? Vai pra lá e assume a presidência lá, desse estado. Faz esse estado virar um país, um país de comunista. E vamos ver que merda que vai dar lá. Junto com essas ideias progressistas, comunistas, socialistas, né, que só vai pra trás, só destrói. Você vê exemplo aí, a Venezuela tá aí, e o cara tira a sátira de um povo que tá sofrendo. Um povo sofrendo, na mão de um ditador comunista, e o cara faz uma sátira. É ou não é um medíocre? É ou não é um ser repugnante? Um cara ignorante? É ou não é? Aí se diz a torre. Só a torre. Só a torre. Digo pra vocês, mais um dia no país da pontaria. E o que esperar da esquerda? Depois da esquerda se tornar conservadora sobre aquilo que o Bolsonaro postou e tal, aí vem o Zé de Abreu, né, pega a Constituição, se declara, né, toma posse ali da presidência do Brasil, presidência do Brasil e tal, no aeroporto de Galeão, acho que é Galeão, 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 sabe? Pô, cara, pelo amor de Deus, velho, é um negócio que você não consegue nem digerir, entendeu? Nas redes sociais o ator publicou, alô, Jair Bolsonaro, seu meteoro chegou, sou eu seu fascista? O presidente respondeu, estamos processando alguns e esse meteoro será o próximo, né? Então, vem coisa por aí, né, o negócio vai ficar salgado, o negócio vai ficar grosso, aí, entendeu? Então, se o cara cometer algum crime, ele vai pagar, vai ser processado, vai pagar, né, por um ato truculento que ele esteja fazendo, ele vai pagar por isso aí, entendeu? É incabível, cara, é incabível, é um negócio que não tem como você assimilar com a realidade. Eu não sei que tipo de maconha esse pessoal tá usando, deve ser maconha com esterco, esterco velho e maconha estragada e fica fazendo essas merdas, essas loucuras, cara, é um negócio doentio, é um negócio doentio, cara, é o que a gente possa se dizer. São pessoas doentes, pessoas aí que não tem mais o que fazer, cara, perdeu totalmente a linha de raciocínio, a linha da realidade, perderam, estão aí fazendo esse montão de coisa aí pra esterco e um montão de retardado vai lá no aeroporto pra receber o cara, velho, é isso que me deixa a pau da vida, cara. Como que essas pessoas ainda... Cara, esquerdismo é uma doença mental, só pode, entendeu? Você fica aprisionado naquilo ali, você não pensa por si só, você só faz o que as pessoas mandam e é a pior prisão que existe. Um dia eu vou fazer um vídeo detalhado sobre essas coisas, a pior prisão que existe é o controle mental que você não pode controlar mais seu corpo e suas vontades, entendeu? O seu subconsciente sabe que você existe, mas você simplesmente é controlado, né, pelos controladores que chamam, né, tem um controlador do seu lado que faz você fazer aquilo que ele quer, né, então é a pior prisão, você tem uma subconsciência da sua existência, mas você não pode controlar, né. Então eu vou fazer um outro vídeo detalhado com isso aí. Então vai mais um vídeo pra vocês aí sobre essa palhaçada, essa palhaçada, né, de um cara que não tem respeito por ninguém, que chegou no restaurante, simplesmente cuspiu, né, lá num casal, e foi pro Faustão. Eu não sou um safado, eu sou um safado, eu sou um safado, eu sou um safado, eu nunca vi nenhum, maneiro, papai. Safado, safado, vamos lá nascer. Seu babaca, você é o filho da puta, seu safado, seu safado, malandro, dá desculpa que ele se sentiu ofendido e cuspiu. Olha como é que esse cara é retardado, como é que esse cara é louco, doente, um cidadão medíocre, olha como é que esse cara é. Então, essa é a esquerda brasileira, né, sempre de mal ou pior, sempre tentando denigrir mais de alguém, e eles são autodestrutivos, entendeu? Isso aí, cara, é... Eu nem sei se é o início ou o fim, só sei que é a merda adulta que tá acontecendo, entendeu? Então, se você gostou do canal, você se inscreva aí, se você tá conhecendo o canal agora, se inscreva, acompanha os vídeos aí, tem mais vídeos anteriores aí, vai lá, assista os vídeos, dê o seu joinha aí, se você gostou do vídeo aí, entendeu? E até a próxima e fiquem com Deus!